Eu acho que a gente vai encher um pouco o saco com os hipopótamos. Eu não sei se é uma boa ideia porque realmente não tive tão perto aí de um hipopótamo. Coloquei frio na barriga essa, então a ideia de que o pé não está. Oh meu Deus, tem muitos deles. Deixa eu ouvir os sons que eles fazem. Estou esperando. Oh sim, eu fiz um vídeo. I hear them making their noise. C'mon hippos.